Dança se souber Dança se souber Dança se souber Dança se souber DJ DJ Componês é o brabo da putaria 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te peguei um tiro na testa E ele me, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas que eu te peguei um tiro na testa Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Vai tomar Esse é o RG sucessário Mais caro do lado O que é que tu fez? Foi uma cumbo ofentiço Tu representou Sentando pra bandido Tem mel na tereca Tô de uma sentada Agora virou Conta de seu servido Puta safadona Tu sabe que paga de sol Só tá vindo Descura na cama Te ama Paralho Ela pede Me pode Pra lá Esse cozinho vai só Vamos lá DJ DJ componente É o bravo da puta Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas puteane Eu vou comer também Suas amigas puteane Eu vou comer também Suas amigas puteane Eu vou comer também Suas amigas puteane Tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas te viram já que é Eu vou tomar Luta, cantar Dançar Curtir Ficar de amor Mas quando chega Eu não parar Me sento bem Eu até vou falar Eu vou tomar Eu vou tomar Foda, china Foda, china Dá pro, dá pro ele Tem calma aí, garota Que eu já vou botar na base Querida, chega aí Hoje só não é pra ver Pra não dar O bagulho, o bagulho Vai ser de verdade Anda foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo Vou trocar com vontade Vai brilhar sem fazer a rádio Troba do chão só tem Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo Sale inteiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo Sale inteiro DJ LK que tá tudo LK Não precisa fingir me amar Você só vai tomar Toma, toma Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Só vai tomar Toma, toma Pro LK Ela não vai me deixar Na vontade De você Toma, toma 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 DJ, DJ Componês É o bravo da puta Tá cheio de nada E ela me viu Na rua da água Botando fuzil Mamã no bem Com um pouco distante Satisfaz Tô na onda do crime Tipo Hollywood Contra a vida Você me não será Toma, toma 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 Toma, vem sentar com o pai Calma Relaxa Ver se tem alguém passando Se for alarme Falso Tu continua sentado 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 Tu continua sentado Se você tá preparado Vem no vá pro vá Por essa noite o bicho vai pegar Rebolou na galopada Sequência da brava Quero ver se tu vai aguentar Eu vou desculachar Eu vou desculachar É o pesadelo 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 Pesadelo Ticotão, ticotão Na sequência da potação Ticotão, ticotão Ela toma porradeiro de leve Ticotão, ticotão Ela gosta de pica da fruta Acerca, a soda, acerca, a soda Ela Uh, dansei no baile a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo, sou comendo, sou comendo Solto agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar Jig, jig, dane, ele é o guininho Eu olho pra você com cara de safada Faço a posição pra tu dar várias tapas Rebola por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Eu sou minha xereca, me satisfaz Fica na minha foto, bota com pressão Se machucar, vou não parar não Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, o salho inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, o salho inteiro DJ LK que tá tudo LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, tomar Toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pro LK que ela senta aqui Me deixando na vontade De você Toma, toma Toma, 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 toma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.